Olá, bebidas! Tudo bom com vocês? Vocês sabem que vez ou outra volta alguma tendência de moda, uma coisa antiga, volta a ser fashion, roupas, estilos, cortes de cabelo, jogos, estilos de jogos, gêneros musicais. Pois muito bem, né? Existe uma nova tendência, uma verdadeira trend a ser seguida pelas blogueirinhas, blogueirinhas militantes, que é o que? Porque genocídio e fome, tá super na moda, tá voltando com força total, depois que o Caetano Veloso deu uma entrevista dizendo que o historiador Jones Emanuel o influenciou, né? E o Jones Emanuel é um stalinista, né? E a Folha de São Paulo fez uma entrevista com o Jones Emanuel, já que ele é o influenciador agora do Caetano Veloso, escutou o Jones Emanuel sobre o stalinismo. E pra falar sobre stalinismo, eu vou fazer uma pequena série de vídeos, né? E que vai acabar com um vídeo comentando diretamente a entrevista do Jones pra Folha de São Paulo. Mas antes, nós vamos tratar da história de Stalin, de quem foi Stalin, né? Porque você tem muita gente de direita, liberal e conservadora, que tem preconceito de conhecer ou de ler sobre figuras da esquerda ou autores de esquerda, porque acham que quem é de direita e liberal só tem que ler autor liberal, só tem que ler autor de direita, quando é justamente o oposto, né? Aliás, salvo engano, foi Nelson Rodrigues que disse, me corrija aí se eu tiver errado, editor, é que comunista, né, quem leu Marx e capitalista é quem entendeu. Me corrija aí se eu tiver errado, editor. Não poderia concordar mais com ele. Não dá pra ser liberal, não dá pra ser conservador sem conhecer doutrina de esquerda, sem conhecer figuras e lideranças de esquerda. E Stalin, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores líderes comunistas da história do mundo. E justamente por isso nós vamos falar sobre a história, sobre a trajetória pessoal dele, pra depois entrar na entrevista do Jones Emanuel. Muito bem. Pra quem não sabe, o Stalin era filho de sapateiro, né, Stalin sempre foi muito pobre, a mãe era dona de casa. Depois que o pai começou a ter problemas com o álcool, o pai começou a ficar violento, né, um problema doméstico comum até hoje, né, nos dias de hoje, né, o alcoolismo levar a agressões, a violência doméstica, familiar, o que fez com que a mãe de Stalin fugisse com ele e abandonasse o pai, né? Ele sempre viveu numa pobreza gigantesca, desgraçada mesmo, Stalin realmente comeu o pão que Satanás pisoteou ao som de Sweet Dreams, né? Pra além disso, né, teve um ponto da vida dele em que ele parou de viver numa pobreza tão desgraçada assim, pra ir pra uma pobreza um pouco mais razoável, que foi quando ele foi estudar num colégio de padres, né, e lá ele foi classificado pelos padres como um menino inteligente, né, um menino talentoso, mas muito brigão, né, ele arranjava confusão por qualquer coisa, né? Quando ele foi pra adolescência, né, passado a infância religiosa aí com estudos com os padres, ele perdeu o interesse pelos estudos e também perdeu o interesse pela religião, né? Stalin tornou-se ateu, ele não sempre foi ateu, não nasceu ateu, ele primeiro era religioso e depois na adolescência se tornou ateu e se envolveu ali com o movimento comunista russo, com o objetivo de viabilizar um movimento que precisava de dinheiro, né, todo movimento precisa de financiamento, todo movimento precisa de grana, ainda mais um movimento que pretende derrubar um regime de um país da magnitude e da importância da Rússia, da nossa querida Mãe Rússia. Pra viabilizar, então, o movimento comunista russo, ele se envolveu em crimes, né, Stalin tornou-se um bandidinho como João de Santo Cristo, era o terror da cercania onde morava, né, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor, né, e mais do que isso, posteriormente nós vamos ver, né, tirando a piadinha de Faroes de Caboclo, que Hitler, que Hitler, confundindo Hitler com Stalin aqui, que Stalin engravidou uma menina de 13 anos de idade, né, por falar em cercania onde morava e aos 12 já era professor, mas isso a gente vai falar posteriormente. Então Stalin tornou-se um bandidinho, tornou-se um menino ilícito, um descumpridor da lei, um menino subversivo, né, Roubos, né, pegava lá a sua arminha, apontava, falava, e aí mano, passa lá grana, que meu movimento precisa de vodka. E também sequestros de crianças, né, então é um comunista que sequestrava criancinhas ali com o objetivo de obter financiamento para o seu movimento comunista, né. Várias vezes o Stalin foi preso e mandado para as colônias penais, né, onde você, geralmente era na Sibéria, né, imagina que gostoso você ser mandado por uma colônia penal na Sibéria, é tipo férias, né. Stalin já teve uma infância miserável com um histórico de violência doméstica, muito parecido também com a João, com a história de João de Santo Cristo, né, quando foi para o inferno, quando foi para a prisão, conheceu o inferno. Não foi pela primeira vez, né, eu acho que já era a quarta, quinta vez que Stalin estava conhecendo o inferno. Então foi mandado para uma colônia penal no Ártico. E, para além disso, né, o Stalin não tinha boa saúde, era um menino doente, era um menino que não tinha uma grande imunidade, né, mesmo porque, né, o frio do satã, né, lá na Rússia, né, de matar qualquer Napoleão e de, posteriormente, qualquer Hitler, Stalin não tinha uma boa saúde e, mais do que isso, um acidente fez com que ele perdesse um braço, né, não perdesse literalmente, mas um braço dele ficou inutilizado, ele não conseguia trabalhar com os dois braços, apenas utilizando um braço. Mas, mesmo assim, mesmo doente, como já disse, os padres, né, categorizavam o Stalin como uma pessoa inteligente, como um menino inteligente, um menino maroto, perspicaz, ele conseguiu fugir várias vezes, foi preso várias vezes e conseguiu fugir várias vezes dessas colônias penais. Aparentemente, e aí você tem divergência entre biógrafos aí do Stalin, ele teve vários casos com várias mulheres e abandonava vários filhos pelo caminho. Porém, não serei leviano de afirmar isso categoricamente, porque há divergência. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, tem gente que diz que talvez. Então, eu vou seguir as pessoas que dizem talvez. Stalin, pra quem não sabe, é um apelido, um apelido que refletia a personalidade fria, né, Stalin é conhecido por ser uma pessoa fria, calculista, né, o Eduardo, verdadeiro Eduardo Cunha soviético, né. Stalin é um apelido que significa homem de aço, né, então era o super-homem, né, o apelido do Stalin vem justamente de homem de aço e realmente a vida inteira ele passou por condições muito inóspitas, por situações muito complicadas, né, realmente o Satã pisoteando mesmo, um sapo, comeu, não foi nem o pão, cara, foi o pão amanhecido, foi o pudim de pão amanhecido do outro dia, comido e digerido e depois lançado por via retal, por um canino e depois sim deglutido, pisoteado por Lucifer, que Stalin alimentou-se durante a sua vida, né. Que merda, hein. Gostaram dessa construção complexa que eu fiz? Então, realmente, ele passou por momentos muito difíceis, mas por todos esses momentos, aparentemente, né, dizem ser os biógrafos e os relatos que a gente tem, os documentos históricos que a gente tem, ele sempre passou por isso por muita facilidade, porque a dureza da vida dele fez com que ele se tornasse uma pessoa muito fria, né, muito sem sentimentos, né. Um dos episódios mais simbólicos ali, mais icônicos ali da vida de Stalin foi quando ele exilado teve um filho que morreu, né, ele teve um filho que morreu logo depois do parto, né, morreu pré-maturo, não, morreu recém-nascido, e o Stalin tava de boassa, assim, aparentemente, não, é isso aí, morreu meu filho, acontece, né, terça-feira. Então, também, acredita-se, né, que ele, quando estava numa colônia penal no Ártico, tenha aprendido a pescar no gelo, então, é um cara que realmente se virava, né, você tacava Stalin em qualquer lugar, bichinho, sobrevivia às durezas da vida, né. Em 1905, nosso querido Stalin, fofo, conhece Lenin, e, aparentemente, tem uma admiração muito grande por Lenin, mas sempre com coragem de expressar suas divergências políticas. Desde o início, desde que eles se conheceram, já ficava muito claro que eles tinham, que Stalin e Lenin tinham divergências, e Stalin sempre deixava, sempre fazia questão de deixar isso muito claro para o Lenin e para todos os outros. Na congregação ali, inicialmente, o Mensheviks e Bolsheviks estavam juntos, vocês devem se lembrar disso da aula de história. E quando acontece a Revolução Russa, o Stalin tá preso, né, daqueles crimes que ele cometia pra fortalecer o movimento comunista, mas, como a sua pena já tava prestes a acabar, ele logo sai, se junta a Lenin e vira editor do Pravda, famoso jornal oficial, né, imprensa oficial, cujo nome significa verdade, né, muito semelhante, aliás, a Goebbels, né, que tinha ali o Ministério da Verdade. Stalin era um comunicador ali, trabalhou como jornalista, como editor-chefe do Pravda. Junto com Trotsky, né, que, aliás, pra quem quer entender um pouco melhor a perseguição de Stalin a Trotsky, recomendo muito o livro Animal Farm, né, Revolução dos Bichos, de George Orwell, livro e filme. Trotsky, repare, assiste, eu não vou dar spoilers, né, assiste que você... Assiste e tenta identificar quem era cada um, quem era cada porco, quem é o Bola de Neve, né, quem era os seres humanos, assiste lá o Revolução dos Bichos, lê Revolução dos Bichos, lê é mais legal, realmente é muito mais completo o livro do que o filme, eu realmente não gostei muito do filme. É bom, é legal, é uma narrativa, é um romance, então é fácil de ler, não é um livro técnico chato, e aí identifica lá quem é o Trotsky, aí depois fala aí nos comentários se você identificou quem é o Trotsky lá no Animal Farm. Quem já sabia, não vale responder, hein, não vem os nerds chatos aí, né? E eu sei! É, não quero saber, quero, né, mostrar pra galera que não conhece. De vez em quando o Stalin aí e o Lenin, eles se estranhavam, né, ele tinha meio... E aí, coé, meu irmão, você discorda de mim? Falava, eu discordo, eu fiz, a Revolução tem que ser um pouco mais brutal. Aí o Lenin chegava, nada de ser brutal, mano, essa Revolução tem que ser um pouco menos brutal. Então, eles tinham esse estranhamento, né, um olhava feio pra cara do outro, e palá, 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 palá. O Stalin tinha um apoio total e irrestrito ao chamado Terror Vermelho, que foi uma campanha de terrorismo do Estado Bolchevique, né, pra combater, né, os inimigos, aliás, sobre inimigos externos e internos, né, e sempre ter alguém pra julgar a culpa. Recomendo também a obra de George Orwell. 1984, 1984, livro e filme também, né, vocês vão ver lá, Eurásia, Lestásia, e vão entender bastante também essa questão, o George Orwell, era de esquerda, mas era um crítico do estalinismo, né, e 1984 e Animal Farm retratam muito essa crítica que Orwell tinha pro estalinismo. Então, Stalin apoiava completamente o Terror Vermelho, né, essa campanha promovida, né, pra combater os inimigos externos e internos, ali, do Estado Bolchevique, e Lenin, não, ele tinha ressalvas em relação a essa política aí do Terror Vermelho. Então, na Guerra Civil que rolou depois da Revolução Russa, por quê? Mesmo porque depois de toda a Revolução tem um conflitinho ali, tem uma guerrinha ali, por isso que o conservador é conservador, pra quem não sabe, o conservador é o oposto de revolucionário, né, justamente porque acredita que toda revolução dá merda, como já diria o filósofo pós-socrático Capitão Nascimento. Já avisei que vai dar merda isso. Aliás, conservadorismo inglês surge com as reflexões sobre a Revolução na França, Revolução Francesa, de Edmund Burke, de Edmund Burke o livro, não a Revolução Francesa, em que ele critica justamente o fato de que roda a cabeça de todo mundo, inclusive do próprio Robespierre, que era o maior cortador de cabeça, tava lá, vamos cortar a cabeça, corta a cabeça, cabeças rolando pelas sarjetas como repolhos, né, sangue jorrando pelas ruas como se fosse água de esgoto, e logo depois o que veio da Revolução Francesa, Napoleão, né, ou seja, cadê a igualdade, cadê a liberdade, cadê a democracia, não teve nada disso, a Revolução não resolveu o problema dos privilégios e do autoritarismo, né, não trouxe a democracia liberal burguesa como nós a conhecemos hoje, mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Então, teve uma guerra civil, depois da Revolução Russa, Stalin perseguiu implacavelmente os Mensheviks, né, teve uma treta entre os Bolsheviks e os Mensheviks, os Bolsheviks venceram, né, formaram o Estado Bolshevique, que eu já citei, e Stalin perseguia principalmente os Mensheviks, a principal preocupação do Stalin eram seus adversários políticos internos, eram os comunistas, por isso que muitas vezes, né, os comunistas nos debates falam, ah, mas Stalin não era comunista porque ele matou comunista, não, ele era um comunista que matava comunista, por quê? Porque o bom comunista, o comunista que chega ao poder e que toma o poder, sabe que a maior ameaça ao seu poder são os outros comunistas, os capitalistas e os inimigos externos servem como justificativa pra você trazer todas as desgraças que ocorrem sobre o seu povo, você joga a responsabilidade nas costas do regime capitalista, como, aliás, Cuba faz com os Estados Unidos, fez durante muito tempo, principalmente durante a Guerra Fria, e faz até hoje, ou líderes populistas e autoritários ao redor do mundo fazem com inimigos externos, líderes autoritários do Islã fazem em relação ao Ocidente, né, enfim, sempre aí os governos totalitários acham bom ter um inimigo externo e combatem principalmente os inimigos internos, que são do seu próprio espectro político, da sua própria ideologia. Da mesma maneira que, por exemplo, no Brasil, na política atual, o PT ajuda o Bolsonaro porque o antipetismo elege o Bolsonaro, assim como o antibolsonarismo ajuda o PT, os dois se retroalimentam, pro bolsonarismo é muito mais interessante acabar com os outros espectros da direita pra ele ter hegemonia, assim como pro petismo é muito mais interessante acabar com os outros espectros da esquerda do que acabar com a direita, que a direita retroalimenta a esquerda e a esquerda retroalimenta a direita nesse ciclo. Muito bem, esse aí foi o primeiro vídeo, né, dessa nossa série aí sobre o stalinismo, sobre Stalin, espero que vocês tenham gostado, quero o feedback de vocês, vou gravar, vou continuar fazendo essa série pra mostrar pra vocês e chegando no final, né, rebater a entrevista do dito intelectual historiador, beleza? Valeu, um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí